Vamos lá, esse botão... Peraí, eu tô falando com ele agora, que falta de educação. Ah, é que... é que é um assunto bem importante. Importante, é? Vocês são só crianças. Olha, esse bacante chamou de criança, sabe o que é que isso quer dizer? Vai ter que lhe dar uma lição que ele nunca mais vai se esquecer. O que você tá fazendo, seu pirralho? Para! Para com isso! Não leva minhas calças embora! Obrigado por assistir até ao fim, e até um próximo vídeo. Por isso, não percam o próximo episódio, porque nós também não!